Delegação Delegacia Regional de Polícia, neste momento, um caso de estupro está sendo registrado neste momento. As informações da avó é que uma criança de 14 anos de idade foi vítima de estupro por um homem identificado como qualidade. A avó já está aqui na delegacia e nós vamos conversar com ela para obter mais detalhes a respeito dessa informação. Como é o seu nome? Ivana Brandão. Dona Ivana, o que aconteceu hoje com o seu neto? A mesma coisa que eu falei para os demais reportagens, foi assim, ele participa de uma escolinha de futebol. E ele chegou muito, muito agressivo hoje da escolinha de futebol. Aí eu fui perguntar por que ele, com as ignorâncias dele, a agressividade dele, eu também, ele só pediu, me deixa de mão, me deixa de mão. Quando ele está sem, eu deixei ele de mão, né? Aí também ele não demorou, eu perguntei, tu quer almoçar? Eu já lhe falei, me deixa de mão, me deixa em paz. Aí também deixei, fui botar o almoço do pessoal em casa. Aí demorou muito, ele chegou para mim e disse assim, vó, bota meu almoço, vó. Porque é instantâneo, essas coisas dele é instantâneo. Aí peguei, botei o almoço. Ele tem necessidades especiais, né? Sim. O que ele tem? Ele tem distúrbio mental, transtorno agressivo e o autismo não é do pesado, o autismo dele e déficit de atenção e dislexia. Aí hoje, esse qualidade, chamou ele? Como é que foi? O que é que você conta esse detalhe? Ele estava sentado na porta, porque ele disse que o ventilador estava muito quente e ele passou e chamou ele. O seu filho? Foi, o meu neto, que ele é meu neto. O seu neto? É. Então, ele é um tipo de pessoa que ele se deixa se influenciar com qualquer pessoa. Ele se deixa se influenciar. E não foi a primeira vez que a minha filha Amazélia pegou, né? Dentro de 2019. E hoje aconteceu isso. Até então, eu deixei de mão da primeira vez, porque eu fiquei com vergonha. Calma aí. Você está me dizendo que da primeira vez ele já teria sido vítima do qualidade? Isso, já tinha visto. Porque ele acabou de dizer ali que é porque... E por que você não tem senhor na primeira vez? É porque eu fiquei com vergonha e medo, porque ele dizia se coisas assim, ele não se responsabilizaria com o que viesse acontecer. Que ele tem negócio de ameaçar todo mundo de mão. Ele ameaçou você, o tal do qualidade? Foi. Aí hoje, só que hoje eu não me segurei e tive que fazer isso, porque a minha menina estava atrás dele. E a gente atrás dele, quando ele espantou que não, ela foi, seguiu, ele já tinha escondido ele de trás de uns papelões. E quando minha menina chegou, ele já estava ajeitando a roupa e disse que estava lavando a mão. Mas ele já tinha consumado o ato. Ele tinha dentro da oficina, ele levou o seu filho e estuprou lá. Lá dentro do dique, justamente. Como é que você vê essa situação toda agora? Eu vejo essa situação aí de uma maneira que eu, sei lá, é da gente ficar indignado. Porque quando a gente vê só na casa dos outros, a gente pensa que nunca vai acontecer na porta da gente. E, subindo aí, eu não vou perdoar não, filho. E ele vai pagar. Você quer justiça? Eu quero justiça. Não só de Deus, eu quero a justiça dos homens. Para ele nunca mais fazer isso com pessoa nenhuma. Você acredita que ele já vinha praticando esse ato com o seu neto? De 2019, aconteceu quando ele tinha 10 anos. Aí a mãe dele, aí pegou, levou ele para casa. E, final de semana, ele vinha passar comigo. Só que ele nunca tinha saído de casa. E hoje aconteceu. Por ele ter essa deficiência, essas necessidades, por ele ser especial, ele não chega a relatar, né? Ele relatou para mim, para a tia dele. Agora, dessa vez ele contou? Ele contou, da outra vez não, mas dessa vez ele contou. Ele disse o quê? Não, vovó, ele fez. Ele fez. Como foi que ele fez? Ele foi e disse que ele abaixou a roupa dele e consumiu. Até quando ele ouviu, ele viu a minha menina, ele pegou, jogou o papelão e vestiu a roupa e dizendo que ia lavar mão com coisa que estava lavando roupa, mas que não foi verdade. Está aí, pessoal. Está aí o caso está sendo registrado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Nós vamos continuar acompanhando este caso. A Polícia Militar e Civil já tem informações a respeito desse qualidade que teria praticado aí esse estupro e a qualquer momento ele pode ser preso. Lenildo Frazão, Direto da Notícia.